MÚSICA ...da Weekend League e é compromisso importante para o nosso amigo que joga fora de casa. Seria muito bom ganhar para subir na classificação. Bola para isso, esse elenco já mostrou que tem. Confira aí a escalação da equipe. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados e um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. E essa é a escalação do time para hoje. O esquema é o 4-4-2 conservador. Corre o risco de ficar meio encolhido, né, Caio? Corre. O volante atrás da linha de três me parece preocupação demais, Thiago. Mas pelo menos dá tranquilidade para a defesa jogar. Lukaku. Sané. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Mares. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Ninguém. Bola enfiada com consciência. É o rival. Gol, 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 gol. Teve blitz. Teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo o que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Sané. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. Dembélé. Walker. Arnautovic. Valencia. Lukaku. Bateu para o gol. O goleiro rebateu. A defesa que o goleiro fez naquela bola foi para ver e rever muitas vezes. Se o gol de empate saísse, o adversário ia crescer muito no jogo. Sané. Martial. Benyede. Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pintou cartão amarelo para ele. Está sem marcação e ele vai avançando. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Arnautovic. Lukaku. Desarme e feito. Rivaldo fazendo a bola feliz. Marés. Bola na mão do goleiro. Bola na mão do goleiro. Dembélé. Vai pintar ataque perigoso. Chega na dividida. Valencia. Nossa, que perigo. E se o juiz resolve apitar? Ele quer jogo. Veio buscar a bola. Dembélé. Romelu Lukaku. Cruzou para o tumulto. E está lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caio. E agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Rivaldo fazendo a bola feliz. Benyede. Bola com o Rivaldo. Marés. Faltou capricho. Benyede. Defendeu. De Gea gigante. Tem envergadura e tem reflexo também, Thiagão. É um goleiraço. Cobrança para dentro. Marés. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Marés. Williams. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Henrique Bailly. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Por favor. Pare. Agora. Impedimento marcado. Senhor juiz. Pare. Agora. Agora. Martial. Lukaku. Está prendendo demais a bola. Tem gente livre. Mandou para o gol. Rebateu o goleiro. E tem falta marcada. Pogba. Williams. Varane. Pogba. Se cruzar a direita é meio gol. Um entregou a bola de presente para o adversário. Pogba. Olha o desempate. É só fazer. E ele desperdiça a chance. Para tomar a frente no placar. O que aconteceu? Mas ainda dá para buscar esse gol. Não abaixa a cabeça. Arnautovic. Bananhold. Sané. Ganha dividida. Williams. Minhaque Williams. Ô professor. Essa foi para cartão. Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. Dessa posição. Acho que ele vai cruzar a bola na área. Torcida visitante está brava com essa perda de tempo. Ô juizão. Fica de olho. Também não sei se é o caso de fazer cera jogando em casa, Tiagão. Mas é o que a gente está vendo. Marcelo. O professor apitou e é falta. Bater direto dali é complicado, Tiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Boa antecipação do Sérgio Ramos. Olha quem saiu da área para armar a jogada. Sané. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. E o passe não foi bom. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. Voltamos para o segundo tempo. E sim, Caio Ribeiro também come sanduíches no intervalo da Weekend League. São muito melhores, aliás. Aliás, não. Hoje eu caprichei. Upgrade no meu misto. Vou mandar um bauru. Arnautovic. Arnautovic. Marês. Pinta maravilhosa. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Martial. Arnautovic. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bola cruzada na área Olha o gol, gol, gol Romelu Lukaku Tudo Funcionou direitinho e deu nisso, belo gol E hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto um finalizador Ele é importante mesmo para o time, Thiagão, principalmente pela facilidade A forma como bate na bola O lance de cabeça clássico do FIFA E bola enviada com consciência Vai bem o goleiro para encaixar Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou Vai empatar, não pode perder Milagre do zagueiro Já tinha gente comemorando o gol Ele salvou em cima da linha Se ele não aparecesse para tirar aquela bola em cima da linha seria gol Salvou o time Passe bem interceptado pela defesa A bola não está chegando, ele veio buscar o jogo E agora a bola mudou de lado Pogba Mares Chegou na marcação Lukaku Falta bem marcada pelo professor Valencia Arnautovic Walker É isso aí, paciência para rodar a bola Boa chance para cruzar Van Aanutovic Van Aanutovic O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada Passe completamente errado Estão cercando o DG Olha a batida do Rivaldo Pode para tudo Impedimento marcado Van Aanutovic Van Aanutovic Bailly O jogo fica chato, mas faz parte O time está na frente e vai tocando a bola Olha que linda a bola enfiada Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola Bola com o goleiro Saída precisa Ainda bem que ele decidiu sair Essa bola era dele mesmo Lukaku Dividida e a bola ficou livrinha ali O time pode sair Bola enfiada que pode levar perigo Opa Não, 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 não Tiraram o doce da boca dele Era uma ótima chance de gol Mas estava impedido Um treinador decidiu mexer no time O outro respondeu na mesma hora O duelo tático é interessante por aqui O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Arnautovic Bola com o Rivaldo O time tenta a jogada ali na lateral Poupoupa Eu tenho as minhas dúvidas Mesmo acompanhando agora o replay Tiagão Então não dá para condenar o Bandeira Afastou o perigo dali do jeito que dava Ah, perderam a bola Bola enfiada Pode ser perigosa E ele manda o perigo embora Boga Olha o gol pintando Ótima roubada de bola na hora certa E a defesa fica com ela Boa oportunidade de contra-golpe agora Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Vai pintando uma boa jogada por aqui E ele acaba com a jogada e tira de lá Marês Rivaldo fazendo a bola feliz Olha o Sturridge Bom cruzamento para trás E está lá dentro Gol Saiu o gol De empate Caiu e agora Depende de como os times vão reagir a isso Tiagão Se eles vão querer administrar o resultado Ou buscar a vitória Rebateu no jogador e saiu Lateral Faltam oito minutos O jogo está acabando Sturridge Rivaldo fazendo a bola feliz Arnautovic Iñaki Williams Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Buscou os companheiros na área E ele afasta o perigo Escanteio E olha a torcida ali Gritando Reclamando Pedindo punição para a cera Quem joga em casa Não pode estar satisfeito Com o empate mesmo Essa perda de tempo Esfria o jogo Lukaku Olha o Martial Sozinho pelo lado do campo Tem espaço Martial Williams Belíssimo corte no meio de campo Bola enfiada com consciência Viu bem o companheiro ali na frente Espalmou o goleirão para salvar o time Escanteio no finalzinho Com o placar empatado Já vi esse filme antes Escanteio na área O goleirão socou a bola para longe Mares Mandou cruzamento para o meio Cruzamento mal feito Ninguém chega nela Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Lukaku Que linda enfiada do Lukaku Buscou os companheiros na área Olha lá Gol Gol No finalzinho Para passar a frente E definir o placar Pode sim ter sido o gol da vitória Tiagão Mas o time não pode se desorganizar em campo Senão vai sofrer pressão E tem tudo para ser o gol da vitória Caio Ribeiro Sensacional Você está subindo Ninguém vai... Bola enfiada com consciência Eu... Romelu Lukaku Cruzou para o tumulto Bola cruzada na área Olha o... Rivaldo fazendo a bola feliz Olha o Sturridge Bom cruzamento para trás Que linda enfiada do Lukaku Buscou os companheiros na área Olha lá Gol No finalzinho Para passar a frente E definir o placar Pode sim ter sido o gol da vitória Nossa Senhora Cruz � competing Para passar a frente Vamos Verde E Transcrição O Quatro Pруm Profigas